Fala, galera! Vamos lá para mais uma aula de Brasil. Dessa vez, vamos continuar falando do período colonial, mais especificamente da economia e sociedade açucareira, que é um dos assuntos mais importantes desse período. Na aula passada, falamos sobre a administração colonial, capitanias hereditárias, governo geral, organização das vilas. Se você não viu, vou deixar aqui nos cards e na descrição o link para essa aula. Agora, vamos falar sobre a primeira forma de exploração sistemática que Portugal impôs aqui no território brasileiro, que foi a produção do açúcar. Até com a minha camisa em homenagem a isso. Falamos também, em aulas passadas, sobre a exploração do pau-brasil, que se deu no período pré-colonial. A atividade açucareira, então, é a primeira grande atividade do período colonial. Uma dica que eu dou para vocês é a seguinte. Os historiadores e economistas, há tempos atrás, eles costumavam dividir as atividades econômicas em ciclos. Isso, inclusive, aparece nos livros didáticos ainda. Os dois mais importantes eram o ciclo do açúcar e da mineração. Mas, atualmente, não se vê mais dessa forma. É melhor falarmos em conjuntura. E por que isso mudou? Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. Quando se usava essa ideia de ciclos, falava-se que o ciclo do açúcar acabava e começava o ciclo da mineração. Mas a gente planta cana até hoje. Nunca se deixou de cultivar e produzir o açúcar. Então, é muito melhor entendermos que existem períodos que o açúcar terá o maior destaque. Existem momentos que o ouro passa a ser a principal fonte de riqueza e que, junto com todas essas atividades, junto com tudo isso, temos a pecuária, temos o comércio de alimentos, que foram também muito importantes para formar um dinamismo econômico interno na colônia. Outra coisa importante lembrar é que o açúcar não era um produto produzido aqui no Brasil antes dos portugueses. A própria cana não existia aqui. A origem é o continente asiático. E desde os períodos antigos, os europeus já valorizavam essa iguaria para adoçar as coisas ou até mesmo conservar os alimentos ou produzir os remédios. Durante muito tempo, o açúcar era um produto de luxo, que tinha um preço elevadíssimo na Europa. Então, produzir em larga escala parecia ser um excelente negócio para os portugueses. Até porque eles já produziam esse produto nas ilhas que eram dominadas no Atlântico. O solo, tipo maçapê, e o clima em algumas regiões do Nordeste e Sudeste brasileiro eram também adequados para o plantio. E Pernambuco, a região ali de Pernambuco, vai ser a de maior destaque na produção do açúcar. Dito isso, vamos falar especificamente da atividade açucareira. O primeiro ponto é entender que para produzir o açúcar era necessário altos investimentos. Tinha que ter a lavoura, a mão de obra africana, investimentos no engenho e na própria estrutura necessária para a produção do açúcar em si. E a própria fazenda também era chamada de engenho. Então, esse é um ponto importante a gente entender. Tanto a estrutura para moer a cana como a fazenda tinham esse nome. E ela era dividida em várias partes. A casa grande, onde o senhor de engenho e a sua família moravam. A senzala, que era o local em que as pessoas em situação de escravidão ficavam. Existiam senhores que até permitiam que alguns escravos constituíssem família e morassem fora da senzala. Mas a maioria das pessoas em situação de escravidão não tinham essa possibilidade. Tinha também a capela, que mostrava a igreja católica como um papel muito importante nessa missão, nesse processo de colonização. E também a própria lavoura da cana. O local onde era efetivamente produzido o açúcar era a moenda, a casa das caldeiras e a casa de purgar. E eles eram considerados os locais mais importantes. Pois era onde a cana, que era moída e passava por todos os processos, acabava virando o açúcar. Esse açúcar, ele podia ser o açúcar branco, que era o que tinha maior valor, tanto no mercado europeu como em outros mercados, mas também podia ser o mascavo, que era também um açúcar meio amarelado. É nesse momento, inclusive, que começa uma devastação massiva da vegetação em mata brasileira. Como o solo se esgotava muito rápido, porque era plantado o único produto, eram abertas novas plantações de cana na mata atlântica. Outro aspecto importante também é sobre quem financiava toda essa estrutura. Quem acabou entrando em parceria com os portugueses foram os holandeses, que acabaram se beneficiando com os lucros e a distribuição do açúcar na Europa. Essa informação é bem legal, galera, pois ajuda a gente a entender os motivos da invasão holandesa que vai acontecer lá no século XVII, no Nordeste Brasileiro. Vou fazer uma aula sobre isso e deixo o link aqui na descrição. Mas, vale lembrar uma coisa, Portugal era quem fazia o controle dessa atividade, já que vigorava o pacto colonial. Então os holandeses entravam só com uma parceria mesmo. O pacto colonial determinava a exclusividade comercial entre a metrópole e a colônia. Um ponto importante para entender a atividade açucareira é a criação de gado. Sem isso, seria extremamente complicado produzir o açúcar, pois além de fornecer a carne, que era importante para a alimentação, o gado também era uma importante força de tração dos engenhos e de transporte do próprio açúcar. Como as terras do litoral eram muito destinadas para a lavoura de cana, a criação de gado começou a adentrar o território, se transformando em um dos fatores muito importantes para a interiorização do território brasileiro. A sociedade que se criou em volta da criação de gado também era diferente da sociedade açucareira, com uma presença muito mais forte de homens livres. Falando em sociedade açucareira, a gente tem também que ter uma atenção para isso. Ela era comandada pelo senhor de engenho, que tinha características de ser uma sociedade patriarcal, rural, escravista e também católica. Eram esses homens, os senhores de engenho, que cuidavam também da política local, os denominados homens bons, que falamos inclusive nas aulas passadas e que eram eleitos de forma censitária e ditavam os rumos das vilas, das políticas locais. As mulheres da elite, em sua maioria, tinham um papel estritamente relacionado a gerar filhos e cuidar da administração do lar, da casa grande. Existiam também trabalhadores livres, que prestavam serviços aos senhores de engenho. Mas a escravidão africana é a marca da sociedade açucareira e da sociedade colonial como um todo, com essas pessoas realizando grande parte do trabalho nas lavouras e também na produção do açúcar. pela importância desse assunto, eu vou fazer uma aula dedicada a esse tema, tanto da escravidão africana como também de outros tipos de mão de obra. Eu vou deixar aqui para vocês, na descrição, o link dessa aula. Essa estrutura econômica e social vai durar em grande parte do período colonial e vai sofrer mudanças importantes com a invasão holandesa no Nordeste, lá no século XVII, e a mineração que vai acontecer no Sudeste e, em parte, ali no Centro-Oeste, no século XVIII. Galera, é isso. Falamos sobre as principais características da sociedade açucareira. Espero que vocês tenham gostado. Se chegou até aqui, não custa nada deixar aquele curtir e aquele comentário. Isso ajuda muito no crescimento do canal. Eu vou postar mais aulas sobre o Brasil e vamos falar de outros aspectos. Todas elas eu vou deixar aqui na descrição para vocês. Acompanhe. Muito importante para quem está estudando. Espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Até mais. Valeu, galera!